Fala família tudo bom? Hoje é dia de eleição, estou indo votar Espero que todo mundo tenha votado aí consciente Bom, vamos lá, está rolando aí um fenômeno meio que bizarro, meio não, muito bizarro No mercado brasileiro de motos, no mínimo bizarro Que muita gente vendeu a moto antes da pandemia ou durante a pandemia Quando os preços ainda não tinham pipocado, né? E agora não consegue comprar outra moto Porque mesmo vendendo a moto usada e complementando com o que tinha Não dá pra comprar uma moto zero Em alguns casos, você tem que às vezes complementar o dobro do que você tinha antes Vou dar um exemplo Você quer comprar uma moto, você queria comprar uma moto de 12 mil reais Aí você tinha lá a tua motinha, vendeu por 5 conto Você tinha... sei lá... a diferença, né? 7 mil reais Hoje, você tem que juntar... Hoje você tem que juntar bem mais Porque a tua motinha... a motinha que você queria comprar de 12 Hoje ela está custando 15 16 mil reais Galera, é muito louco É muito doido E aí, muitas pessoas se lascaram Outras que estavam pensando em vender a moto Pra poder comprar uma zero ou uma outra Ou fazer upgrade Desistiram E outras Estão aí na dúvida Faço o que? Tenho que tomar cuidado pra não me lascar igual os outros E aí eu vou... Dar alguma sugestão aqui pra vocês Isso é constante, tá? No canal É um questionamento constante Dúvida A minha sugestão é Se você tem alguma moto agora E tá pensando em vender pra pegar uma zero E aí você vai ter que complementar ainda uma grana Pra entrar num financiamento E vai pegar uma prestação muito alta É aquela coisa que eu tô dizendo É o mantra desse canal Nos últimos meses Não venda sua moto Junta o dinheiro Não venda Não é o momento pra você vender A não ser que você consiga um valor muito bom Pela sua moto Que é possível Porque também tá existindo um fenômeno aí no mercado Das usadas Que estão super valorizadas Muita gente tá vendendo moto usada Super valorizada Porque o preço sobe de acordo com o mercado A questão É que muitos estão vendendo motos seminovas Com preço também pandêmico Pra poder adquirir uma outra moto Que também tá no preço pandêmico Então acaba sendo Uma bola de neve Acaba sendo aí Um efeito cascata E é um efeito cascata bizarro Porque todo mundo acaba subindo o preço Todo mundo sai perdendo Porque o mercado hoje tá assim Então a minha sugestão Se você tem Uma motocicleta E que é o consumo consciente Você tem uma motocicleta E aí eu não vou agora dar exemplo de valores Porque valores mudam Depende de moto Depende de Região Principalmente quando a gente fala de moto seminova Se você tem uma seminova E você conseguir um bom preço Bom preço mesmo pra vender E você consiga complementar pra comprar uma zero Ou uma outra seminova Usada né Que você deseja fazer o upgrade Beleza Vai fundo Se joga Faça O melhor negócio pra você E qual é o melhor negócio? É aquele que você consegue pagar É aquele que você consegue Pegar por um preço justo Não tô falando barato Mas um preço justo E se você for pegar financiado Pague um juros Correto Decente Não pague juros abusivos O que que é juros abusivos? Todos esses que as binárias estão praticando 2, 3% Isso é juros abusivos Por isso que eu tô falando aqui pra vocês Se você tem uma moto E não tá com essa grana Pra fazer Esse complemento Simplesmente não venda Não venda Fica com a moto Espera Eu vou dar um exemplo do meu carro Eu tenho um carro 2012 Me atende super bem Não tem problemas Ele tá com 93 mil quilômetros E eu tenho esse carro Há 7 anos Eu peguei esse carro seminovo Em estado de zero Tô há 7 anos com esse carro E vocês podem Vocês viram já que eu tô interessado em comprar um carro zero E eu decidi não comprar carro zero agora Eu tô esperando o melhor momento Não é que eu tô boicotando nada disso não Eu estou esperando o melhor momento Pra que o carro zero que eu tô de olho Ele tenha uma taxa de juros melhor E ele baixe o preço Pra sim eu vender o meu carro E ter um complemento aí Justo De diferença aí pra esse carro zero quilômetro E eu não tô enxergando esse momento agora Então o que que eu fiz Peguei uma grana E dei um tapa aí no visual Do meu carro usado Coloquei pra dar um polimento Fiz algumas Alguns Fiz uma limpeza geral Então assim Meu carro hoje tá melhor ainda Tá em estado de novo Vou fazer uma revisão completa agora Vou trocar amortecedores Ah tio Chico Mas você vai gastar uma grana Não importa Mas eu tô planejando Ficar com esse carro mais um ano Tá E ele vai me atender super bem Então aplique esse mesmo pensamento A sua motocicleta semi nova A sua motocicleta nova Usada Desculpa A sua motocicleta usada Aplique esse mesmo pensamento A sua motocicleta usada Você vai ver como você vai ficar mais satisfeito com ela Dá um polimento Faz um embelezamento Dá uma geral Leva pra fazer uma pintura Leva pra fazer uma revisão geral Troca a peça Fica com ela mais um ano Fica com ela mais dois anos Não importa O importante É você Não cair nessa onda De consumismo E você se encalacrar Com um endividamento Desnecessário Tá bom Tá tudo doido Mas eu espero Sim Um dia isso vai se ajustar Tá A gente tá vivendo um momento de crise O dólar tá alto Tá oscilando Por qualquer peido Qualquer cara lá em Brasília Que dá um peido O dólar oscila Então Vamos ficar atentos Vamos ter calma Segura Junta o dinheiro Tá Não venda a sua moto A não ser que você consiga um bom negócio Tá bom Um beijo pra vocês Vou voltar aqui E até amanhã Beijão Tchau 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 Tchau